loja.com não era isso é www.flowpodcast.com não é isso mesmo você tava falando certo e se corrigiu ah é como que era? loja.flowpodcast.com.br ah é caralho a loja.com caralho fala de novo aí que eu não sei falar mais e acusar né mano e esses dentes de ferro aí tu que mandou isso sai ou não sai tu pintou tu botou por cima do dente por cima do dente e isso é algo estético é foi parte da minha estética porque tu escolheu esses dentes aí? porque os de cima os de cima é porque pra ficar igual o da minha esposa e os de baixo no dia que eu coloquei os de cima ela pôs também ela vai ficar igual combinando matching então ela tem o mesmo dente de ferro? tem o mesmo setup caralho os caras são sempre de palavra né perguntei o que era o bagulho na cara é tu fica me zoando que eu fico falando palavras inglesas ele fala 20 vezes mais que eu eu tô aqui eu tô aqui eu tenho uma Scar tá ligado né cara o cara eu queria ser o Scar é simples o cara queria ser o Samurai o Samurai X tá ligado? mano eu fiz essa daqui por causa do do Yantia sério? o Yantia é volado pena que ele apanha todo mundo ele apanha mas ele é humano né mano é ele é humano tá ligado os cara lá é monstruoso os cara é alien tá ligado? porra mas até o o poder dos cara não para de crescer o Goku já é Deus tá ligado? então mas até o curirinho bate no Yantia porra ah mas o curirinho treinou com o Goku tá ligado? entendi o Yantia como ele tava no deserto lá maior fome tá ligado? aí ele trombou o moleque o moleque bobão com a mina ele falou nossa mano eu acho que eu vou estourar aqui tá ligado? ué ele pegou a bum um tempo né cara? então tá ligado ela largou ele porque ele meteu o louco eu não sei porque ela largou ele ele meteu o louco ele meteu o louco ele meteu o louco o que que é meteu o louco? eu não lembro eu não lembro o que que ele fez ele deve ter dado em cima de outras meninas é algo assim agora não dá pra ele cobrar com ele é agora não dá pra cobrar não dá porque é o Vegeta o Vegeta é pesado o Vegeta é pesado pra mim o Vegeta eu gosto muito mais do Vegeta do que do Goku porque o Goku é muito idiota o Goku é bem idiota é bem idiota tá ligado? a gente faz umas paradas que os cara tem que mexer no roteiro pra ele parecer menos arrombado que nem nesse Dragon Ball Super ele fez um ele meio que provocou aquele torneio lá dos universos porque ele queria lutar com um cara forte sendo que assim desprezando o fato de quem perdesse ia ser deletado ele só queria ele queria lutar tá ligado? isso é um bagulho que caralho tu é um filho da puta de merda filho da porrada filho da porrada é vou arriscar o universo inteiro aqui só porque eu quero dar porrada vou arriscar um monte de universo verdade tá ligado? porra porque eu quero sair na porrada mas aí no final eles dão miguezinho não a gente já ia deletar mesmo assim é no final eles dão miguez tosco pra caralho tipo ah tá eu tenho um universo que eu vou deletar aqui pode ser o miguez que fosse mas o cara começou ali por causa disso é é entendeu? olha o limiar de ser herói e ser vilão ser um arrombado do caralho tu depende do ponto de vista pois é com certeza por isso que o Vegeta é muito mais foda o Vegeta pelo menos sabe o que esperar dele ele sabe? é então tá ligado é bem melhor mano nossa o Vegeta o Piccolo o Piccolo é pesadíssimo o Piccolo é maneiro o Piccolo é pesadíssimo mas infelizmente ele também tem o limite de ficar mais forte mas o Piccolo é forte pra caralho quando ele era o Daimaui era pesado nossa ele era velhão brabo brabo certeza fumava paeiro Goku pega a madeira ali pra mim senão eu vou te cheio de porrada fumava paeiro? certeza mano certeza nunca fumei essa porra nossa eu gosto de fumar um arvilho mas eu sinto sabe o que? parece que eles não fazem mais shonen como antigamente assim tipo do Goku assim